E fala aí galera, mais um vídeo do canal Senador dos Francês e Manos Hoje eu vou trazer mais um vídeo de Block Strike junto com o nosso amigo Mago do Black, nosso Nicolaus13 Oi, 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 Mago do Black na área Então já vamos aqui, Spider-Man FK, exatamente, não é esse mesmo nome? Spider-Man FH Isso aqui também é uma propaganda de Homem-Aranha Fart from Homem Nossa Um grande jogo, um jogo na uré... Nossa Ficou confuso Um grande filme que vai lançar, o segundo filme do Homem-Aranha, o UCM Barra MC1 Porque o pessoal tá chamando de UCM Opa, tá atrás do posto, é malandrão? Uh! Eu tô metralhando tudo, cara Mas tá um pouco bugado Como vocês podem morrer Uh, uh, uh Levou Cara, deixa eu aumentar o som, galera Porque vai ficar legal, né? Opa Entrou, finalmente entrou a gente Marcos Balkos Ele tá no teu tio, né? Tá Meu Deus Ah, tá travando muito, meu Mas eu tô muito lagado Olha só como tá lagado, Nicolas É, eu tô vendo, viu? É o seguinte, mano Esse jogo é muito top Só que eu não tô gravando série Porque essa aqui vai ser mais pra jogos online Pra... O povo Tipo, a gente vai gravar live desse jogo Com um monte de gente, tá ligado? Então é isso Eu quero... Quem pode trazer nosso amigo João? João também Ele tem o jogo, galera A gente vai poder estar jogando E eu quero... Galera, eu tô demorando pra... Pra... Gravar... Eu não tô gravando mais vídeo, galera Porque eu tô preparando uma série nova Que é The Avengers Dos Vigadores Ele tá por aqui, velho É dos Vigadores Essa nova série Ai Ah, o Marcos Balkos Ele... Ele... Ele traiu Ele virou a casaca, mano Ele traiu Ele te traiu, Arthur Ah, o cara virou a casaca Não vale Bom, galera É o seguinte Aí a gente vai tá... Eu vou tá... Eu esqueci o que eu falava Tá tudo aqui Meu Deus Meu Deus, meu Tá lagando muito Eu não tô vendo ninguém Cadê todo mundo Aí Aí, velho Nossa É... O que que eu tava falando? A série dos Avengers, velho Eu tava uma série dos Avengers De novo É... Essa série que eu vou tá fazendo aqui É que eu mesmo tô criando E, velho Eu tô demorando Porque eu não tô fazendo Índias e falando em Homem-Aranha Eu tô impressionado Porque a estreia do filme É no mesmo dia do meu aniversário, mano Isso mesmo 4 de julho Fazer 11 anos 4 de julho Você também tá impressionado, Nicolás? Tô Velho Tá muito confuso Porque eu, velho Eu acho que o Marcos traiu, velho De novo Ele saiu de novo 3 contra 1 Sacan 3 contra 1 Meu Deus 3 contra 1 mesmo Vou virar a casaca Vira a casaca, por favor Eu exploro Ah, isso aí Não Desconectei Aí eu tô fazendo essa... Tá roubando essa série, galera Por causa que tem a logo da Marvel Que eu vou criar Minha própria logo da Marvel E bom, galera Eu e o Nicolás A gente... Ele tá criando o servidor ali de novo Que ainda está bugado Ele fala... Meu Deus Esquece Mano, é sério Eu estou indignado com o Block Strike Vou falar a verdade pra vocês Eu estou indignado com o Block Strike Porque, sabe o que é chato, mano? É... Como eu posso dizer Eu jogo em off, às vezes E quando eu jogo em off Tipo, tá 70 de ping 70, 60 de ping Tá... É... A internet tá muito boa Quando eu começo a gravar Quando tá em 70, 80, 90 de ping A internet ficou porcaria Mano, como assim? É muito estranho, mano Já criei o mapa E você vai ficar impressionado Do qual é o mapa Nicolás, quantas vezes... Voltei! Qual é o nome? É... Avengers É graça da nova série Que eu tô fazendo Avengers Não! Vamos lá, hein No modo apenas No modo apenas E você vai ficar impressionado Qual é? Já sei qual é O que? Ah, já viu A ramp 45 Jogo fofoqueiro Opa, eu vi você, hein Eu vi você Tá lá em cima, né, grandalhão? Tô, não E aí, foguete? Ah, eu vi você Ué Ué Eu tava vendo você Ah, mano Tá lagando muito E aí, foguete? Dessa vez, não Ai Dessa vez, sim Muito bom Ele agora tá ligado Cadê? Ele tá vindo, não É só fazer esse tempo Nossa, ele sumiu Meu Deus, eu tô com medo agora Corre, corre Corre, cachorreira Sei lá, cachorreira Nicolás Ele tá atrás de mim Atrás Ei A esquerda É É sério Olha pra esquerda Olha aí Toma Brincadeira, galera Eu tô Muito bom Opa Agora O seu tá ótimo Bom, galera Eu tô falando Se eu parar um pouquinho pra falar Porque Opa Eu sabia Eu tô ouvindo o reflexo Do teu óculos, mano Eu vi uma entrada Agora eu não sei se você tá mais Vem aí, foguete Foguete dourado Meu Deus E aí, foguete? Tu é do nada Alisson Arthur, pode me matar Mano, o jogo tá lagando a porcaria Angs Lola Que me matou Ah, velho Que sacão, velho Quando o anjo Eu tô ganhando Angs Acho que tá de boa Mano, eu vou gravar esse vídeo até uma hora Tô brincando Vai ser live Um dia Quando eu tiver um estúdio de gravação A gente vai gravar live Porque por enquanto não dá não Se Deus quiser, velho Se Deus quiser Galera Eu acho que nesse ano ainda foi ganhar meu videogame Então Nossa senhora Pulei lindamente Eu tô vendo você ali Olhar pra trás Eu sei que você tá na rampa Continua olhando pra trás Eu só sei que você tá na rampa Continua olhando pra trás Ele tá por aqui, velho Continua olhando pra trás Ele tá aqui Corre, negada Corre Olha lá, foguete Cadê ele? Ele fugiu Tá com medo Oxe, olha só Que estúdio aqui Irmão Olha pra trás Ele tá aqui Ele tá aqui do lado Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá aqui do lado que eu vi Eu vi Ele tá aqui, ó Eu tô muito lixa Ele tá aqui, ó Certeza Quê? Onde é que ele tá? Você vai ver Eu só sei que ele tá na sombra Droga Cabite Ah, eu sei onde é que ele tá Capiche Velho, vem pra cá Pro lugar onde é que tem o muro quebrado Galera, tá muito complexo Cadê ele? Você não me vê Mas eu te vejo Vocês estão esperando o momento certo Vem cá pra aquele lugar Onde é que tá o muro quebrado Onde é que tem o Dá pra ver sua base Lá eu sei que encontraram esse vestido Eu tô aqui Olá, foguete Ah, velho Tava alagando Olha lá Ah, que susto Fui eu não, viu? Foi o cara aqui De vermelho E aí, foguete Agora sou eu Ai, meu Deus Matei, matei um Matei, eu matei Ai, morri Nossa, que sorte Meu Deus Fala lá, foguete Foguete dourado, galera Quem já viu esse filme do... O Espanhol E-mail, deixa o like E aí, foguete? Opa Ó o dano, hein Vem, meu cara Voar aqui, meu véi Pede certo Vem no meu canal Que tu voasse aqui Vem, galera Ele voou aqui Quando tu viu, galera Quem viu, dá o like, hein Ai, perdi Nossa, dei 60 de dano lindo E eu dei um tiro na cabeça Ele deve tá olhando Eu tô vendo você, cara Não adianta se esconder Eu sei onde é que tu tá Foguete dourado Opa Olha Olha Que safadeira Vingança Tu nada Eu acho que tu foi desconectada, Arthur Ou que eu Que tá aqui mal lagado Arthur, eu acho que tu foi desconectada É, fui mesmo E você também Que foi? Essa foi muito boa Nós dois foi desconectada Do mesmo tempo Ai Ai, não Vou dar um corte aqui rapidinho Bom, galera Voltei Vamos ver O nosso Aqui Nosso ranking Nossa Estamos quase Quase Muito quase Aí nos É Eu não acredito nisso não, cara Nos nove níveis Velho Cadê o Avengers aqui, velho? Você tá no modo apenas? Não é apenas Cadê o Avengers? É porque nós dois saímos Só tínhamos nós dois ali Sério? Uhum Sabia disso não Vou ter a outra Avengers Nossa, velho Pra finalizar a última rodada Pra vocês aí Eu vou ter que dar uma Uma pausa aqui Rapidona Não precisa dar pausa não Tá cheio de pausa Tá em onze minutos Já? Já Assim Vamos lá, galera Na nossa Última rodada Aqui mesmo Nossa senhora Tipo Três minutos Daqui a três minutos Nós vamos É Acabar Vamos ser desconectados Novamente Porque Meu Deus, né? É Tá horrível Tá tirando Do Aí foguete Olha pra trás Vou ali lá Fofa entrou Foi no seco É sério É sério, foguete Olha pra trás Não É sério Meu Deus Nossa senhora Olha pra trás Matei Matei? Tô morrendo também Tô morrendo também É verdade Ele tá tirando em mim Eu garanto isso pra vocês Ai 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 Deus Eu morri Velho Deu uma largada aqui Tá largando muito Nossa senhora Olha só isso Ai meu Deus do céu Cadê o cara? Cadê o cara? A gente tá fazendo o que? Tá ligado, né? Nossa A cara é linda, mano Opa Atiraram aqui Da cara Meu Deus Aparece alguém aí Alô Morri Você tava atrás de mim Nossa Super ninja Hashtag Nicolás 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 13 Super ninja, mano O que é que é isso? Eu Opa Olha que safadeza Tô ligado Onde que tá a vida Oi, foguete Foguete dourado Ai Meu Deus Nossa Quase que deu Aquele um balhoto aqui Foguete dourado Quase que ia quebrar Minha coluna Meu Ele Meu L4 Quase que ia morrendo Aqui Eu vou ficar aqui Porque se aparecer Escaro aqui Tá ligado Opa Foguete dourado Opa Olha a bisolhada aí Eu dei uma olhada pra tua E apareceu O cara vai ativatar Olha ele Ele ativatou Mas o cara tava carregando Pra mim Como? Ela É leve Bom galera Eu já tô quase aqui Já acabando Já estamos chegando aqui Às 14 minutos e meio Tá puxa Olha só 4 minutos e pontos Quando tiver Às 14 minutos e meio Eu paro Vamos lá Aí eu vou continuar Eu vou continuar aqui jogando Só que no de Nicolas Né Nicolas É Já tá 16 minutos Já tá na hora Já tem um Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Deixa o like Finalmente a gente fez um vídeo De 16 minutos Que foi um recorde no canal Que a gente nunca fez Vem cá Nicolas Vem pra cá Vem pra cá É Eu vou finalizar aqui Tchau Bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Dá o like favorito Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda É Ative o sininho As notificações Pra você ser notificado Dos próximos vídeos Aqui no canal E das atualizações É Eu vou ficando por aqui E um abraço Fui Tchau